Oi pessoal, mais um vídeo no canal Família Lima e o vídeo de hoje, galera Estamos aqui numa rotina da tarde de terça-feira, isso mesmo galera, são plena uma hora da tarde E o sol tá pegando fogo, eu vou mostrar como é que tá com o clima pra vocês Vem ventando tá galera, que isso Antes de começar esse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações E seguir a gente no nosso Instagram, que é o que? Família Underline, Lima Underline Oficial Então bora começar esse vídeo, porque tá muito legal Isso meu povo, já vou dando uma arrumadinha aqui no meu quarto, porque tá precisando Não, assim ela é pra outro vídeo, mas tipo assim, tá meio bagunçadinho, como vocês podem ver Então já vamos começar com essas meias, que eu vou colocar ali que tem que lavar Vamos colocando eles Aqui Perfeito Aí aqui também nós temos Um chapéu, que a gente vai colocar por baixo de outro chapéu Deixa eu colocar vocês aqui, só por enquanto, tá gente? Aí aqui também nós temos Esse brilhozinho aqui Vamos colocar a chave do quarto no canto Beber uma aguinha Aí aqui nós também temos que jogar isso daqui no lixo Concluir com sucesso Temos que fechar esse botezinho aqui Colocar no canto No canto Aí aqui também tem isso 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 é aqui Perfeito Aí agora Vou dar uma varrindinha nesse quarto Bora começar, né meu povo Vamos começar varrendo aqui Bem direitinho Porque eu já varro uma vez Essa vez é a segunda vez Eu sempre varro, gente O meu quarto duas vezes Aqui, aqui, aqui Calma aí meu povo, calma aí A vassoura Não, eu deixei a vassoura pelo lado de fora Ela caiu pra cá Quarto varrindo com sucesso E tá mais arrumadinho, né? Ainda tem que colocar a cana Sucesso de roupa suja Mas é isso aqui, já tá mais arrumado E agora, gente Eu vou colocar aqui o vídeo pra vocês Que eu fiz ontem com a minha mãe E a Chloe Vamos lá Ontem eu fiz um vídeo com a minha mãe e a Chloe Dando banho E eu vou colocar aqui pra vocês assistirem Galera Agora a mãe tá aqui dando banho Na Chloe Como você está se sentindo, mãe? Muito bem Com a mamãe aqui Lá com essa neném bonita Demais Tomando banho dela Pra ficar limpinha Cheirosinha É isso aí, galerinha Hora do banho da Chloe Passando shampoo Né, mamãe? É isso aí Eita Sacudiu a cachorra, gente Sacude, mamãe Pros pelos pelos dela ficarem bem bonitinhos Né, gente? Cachorra linda Perfeita Olha sua princesa, galerinha Olha meu sorrinho Princesa E é isso, gente Rotina aqui da noite, né? Dando banho na Chloe Aqui já está de noite Quase de noite, né? Já são seis horas E é isso, meu povo Mãe tá aqui dando banho na cachorra E ela está aqui Bem plena Tomando seu banho Momento de massagem É a massagem da mamãe É É Massagem de mamãe A cachorra ama essa parte, gente Porque ela fica relaxando A mamãe faz massagem, né? A mamãe gosta A mamãe fica bem comportada Eu sou comportada, né? Ela quer subir Eu sou comportada, mamãe Estou Vai na minha barriguinha Não, estou aqui Fora Agora chegou a hora de tirar o sabão E ela está aqui Bem plena Voltei, galera E aí? Como foi? Gente, é porque eu esqueci de postar Aí eu estou postando com esse vídeo Minha mãe Dando banho na Chloe E ela filmando E é isso Então esse foi o vídeo Eu espero que tenham gostado Se tiver gostado Deixe seu like Se inscreve no canal E ative o sininho Da as notificações E até o próximo vídeo Tchau Fui